Requinte, segurança e muito conforto são as principais características que você vai encontrar neste lindo apartamento aqui na Zona Sul pra locação. Vem comigo, eu vou te mostrar em detalhes. O apartamento tá novinho, maravilhoso, prontinho pra você morar, viu? Olha só, fica aqui no primeiro andar, são três suítes com armários, sala, três ambientes com esse lindo painel pra TV, lavabo, cozinha planejada, área de serviço, varanda gourmet, gente, pra você ter uma ideia, ela é toda fechada em vidro já com churrasqueira. São duas vagas cobertas e o lazer é completinho aqui no condomínio. Excelente localização pra você, próxima Avenida João Fiuza e fica exatamente a um quarteirão da Avenida Vladimir Meirelles. E agora pra esse segundo semestre de 2017, baixou o preço, confira muito mais e consulte a Martinelli, 3965-4242 ou então vá pessoalmente e tome um cafezinho na Costabile Romano 2035 e confira muito mais a respeito deste lindo imóvel, apartamento na Zona Sul, só com a Martinelli Imobiliária. Vem com a gente!